E aí, cooperado, boa noite. Tô aqui com eles, que vão trazer a alegria do show sertanejo. Muita música boa, tô aqui com a Dauta e Adriano. Cara, qual que é a expectativa, assim, qual que é o sentimento de tá encerrando um evento tão grande como esse? Boa noite a todos. Pra nós é um prazer muito grande, né? É emocionante cantar na terra da gente, sempre é muito bom. E o encerramento de uma grande festa dessa, né? Um evento que todo ano, cada ano, é mais sucesso ainda. E a Fene Copa 2023, então, pra nós tá sendo realizador, né, Adriano? É um show de encerramento, vamos aí antecipar o show aí, cantar um pouquinho antes do Pedro Paulo e Matheus, que é uma dupla excepcional, né, que a gente admira muito, pra nós é um orgulho muito grande, tá? Cantando pra essa moçada, e pode ter certeza que vai ser um show de chover no molhado aí. E olha só, qual que é a inspiração por trás do repertório de hoje? Tem alguma novidade aí pro repertório? O que a gente pode esperar pra preparar o coração? Então, a gente procurou trazer um repertório bem dançante, também romântico, né, pro pessoal se interagir com a gente, é modão, não pode faltar aqui, tem muito pessoal que vem pra curtir o modão, e graças a Deus, a Adalto Adriano tem essa fase boa do modão, né, Adalto? E a gente tá muito feliz de estar aqui participando desse evento maravilhoso, eu que já fui em show de Chitãozinho e Chororó, e Edson Hudson, e agora a gente tá aqui no palco aqui na final da Fene Copa aí, graças a Deus, alcançando mais uma meta da Adalto Adriano aí. E vem pra cá, pessoal, a festa vai tá top aí com nós aí, depois tem mais show. Gente, e olha só, o pessoal aqui de Patrocínio Região tá cada vez amando mais vocês, 2023 tá sendo um ano especial, inclusive eu queria falar que eu não consigo parar de ouvir a música na cabeça, o pai tá on, cara, fala um pouquinho também dessa música, como que surgiu, e também a música de trabalho de vocês, Rainha do Instagram. Então, rapaz, o pai tá on, né, surgiu de uma ideia aí do Adriano, né, uma história verídica, ele pode contar no palco depois pra vocês, muita gente já sabe, mas é uma música que realmente pegou, né, é uma música que ainda é carro-chefe nosso de trabalho no momento, e a gente tá feliz demais porque tá jogando nossa marca pra frente, né. E na sequência veio aí a Rainha do Instagram, que foi gravada em parceria com o Luiz Cláudio, né, que é um ícone da música sertaneja aí, uma das duplas mais afinadas do Brasil, e um grande compositor junto com o Bruno Marrone e companhia. Então, tá sendo um ano excepcional pra nós, graças a Deus a agenda de show, assim, é quatro, né, parceiro? Só agora, final de semana, quatro shows. E tá bom demais, esse ano realmente é um ano diferenciado pro Adalto Adriano. Vou aproveitar que vocês estão no estilo aí, ó, eu vi que você... Adalto, tá demais, bicho, tá um tigrão. E eu queria pedir pra vocês, dão uma palhinha na música Rainha do Instagram, porque, pô, vocês entregaram pro tio Jânio, eu não posso ficar de fora. Aê! Te procurei por todo canto, no Tik Tok te encontrei, ri de suas gracinhas, por seu humor me apaixonei, te acho massa, curto seu feed de montão, ou a gente se embaraça, ou vou resetar meu coração. Parabéns, meus amigos, foi um prazer falar com vocês. Realmente. Bom show, Adalto. Obrigado, viu? Tudo de bom. As portas estarão sempre abertas e é um prazer receber vocês aqui. Rapaz, obrigado pelo carinho aí. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau, tchau.